Oi pessoal, o passo a passo de hoje é uma coisa muito simples. Na verdade é uma técnica, é uma forma de colorir vidro, pra que ele fique colorido, mas continue transparente, e isso faz toda a diferença. Eu já mostrei pra vocês no passo a passo como pintar o vidro por dentro, de maneira que ele parecesse meio leitoso por fora, sabe? A cor ficava... ele cobria totalmente, não era mais transparente, era opaco. Mas dessa vez é diferente, dessa vez vocês vão ver como vai ficar, e é muito fácil e muito barato de fazer em casa. Então prestem atenção aí, que é rapidinho, sem complicação. A primeira coisa que você precisa fazer é comprar o verniz vitral, que é bem baratinho e fácil de achar em lojas de artesanato. Aí você vai colocar um pouco desse verniz dentro do objeto que você quer pintar, e depois você sacoleja o objeto até que a cor se distribua por toda a superfície. Se precisar, você coloca um pouquinho mais de verniz. E depois de balançar muito, você vai ver que o excesso do verniz vai escorrer pelas bordas. Depois que tudo estiver pintadinho, você vai colocar ele virado de cabeça pra baixo num papel até secar. De hora em hora, pelo menos, tira do lugar e coloque em outro, pra que não cole a borda do objeto no papel. Como eu escolhi esse copo que tem uma base, eu precisei fazer de novo o processo na cavidade da base. E aí tá pronto! Pode colocar o que quiser dentro, menos comida e bebida, hein? É só decorativo. É isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do passo a passo, que façam em casa. Se fizerem em casa, me marquem no Instagram, arroba ricota não derrete, que eu vejo tudo. E... já sabem, né? Curtam o vídeo, assinem o canal, compartilhem com todo mundo, porque cada coisinha dessas faz com que o canal cresça, que eu me anime mais pra fazer vídeos, enfim, é uma ajuda e tanto que vocês dão. Obrigada por assistirem a esse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau!